Olá, companheiros e estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Olha só que tá aqui a caixinha da Avon, acabou de chegar a campanha 10 de 2021. Vamos abrir a caixinha da Avon. Enquanto minha mãe vai abrindo aqui a caixinha da Avon, já convido a você que não é inscrito aqui no canal, Rosélia Carvalho, que se inscreva. Ative o sininho pra receber as notificações de vídeos novos e também deixe o seu like, que é o seu joinha no vídeo, pessoal. Vocês que estão fazendo agora, muito obrigada. Vocês que já estão inscritos há muito tempo no canal, muito obrigada também. Vamos que vamos compartilhar e vamos que vamos abrir a caixa da Avon. Gente, foi bem pouco impedido, viu, gente? Vou falar em pedidos, caixa da Avon, então vamos falar de Avon Conecta? Vamos, sim senhor e sim senhora. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai direcionar você pra minha página no Avon Conecta. É o seguinte, você sem sair de casa, no conforto do seu lar, você simplesmente, ó, entrar nesse link. Lá você vai ver o meu perfil, Rosélia, Rosélia Carvalho. E você pode fazer suas comprinhas sentadinho aí na sua casa, na sua residência, tranquilamente, tá bom, pessoal? E chega diretamente em sua residência a Avon. Cuida de tudo isso pra você e por você. Pra saquinho bolha, veio bem murchinho dessa vez, é que ele estourou aqui na hora de abrir. Aí temos aqui a lista de conferência, como sempre, 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 de 2021. Tá aqui, viu, gente? R$ 157,97, tá bom? Que é o valor do boleto. Tem aqui o caderno de anotações com o nome dos clientes. Vamos mexer aqui. Um dos primeiros itens que tem aqui, gente, é um porta-controle remoto, que foi minha mãe que pediu. Ele é um porta-controle remoto totalmente diferente daquele outro que tinha na Avon. Aquele outro, gente, eu praticamente, eu mesmo, particularmente, não gostei, né? Um pouco daquele outro porta-controle, porque quando coloca o controle dentro, ele cai com muita facilidade. Não gostei, só. Aí minha mãe pediu esse aqui pra ver se ela vai gostar dele, como é que é. Vamos ver, depois eu falo pra vocês também, durante a abertura de caixa, tá bom? Esse, esse aqui, gente, é Luz e os Olhos Teus, Mulher e Poesia, por Vinícius de Moraes. Aqui é um perfume, é uma colônia, é 50 ml. Essa colônia já é bem antiga aqui na Avon. E uma coisa que eu posso dizer que eu já usei dela, amor, já usei dessa aqui, já usei dessa outra aqui, já usei de praticamente todas elas. Ela é adocicada, viu, gente? Pra quem não gosta de perfume colônia adocicada, então essa daqui é uma, não recomendo. Luz e os Olhos Teus é de cliente, tem mais. Temos o outro aqui também, Vinícius de Moraes, Mulher e Poesia, Morena Flor. Daqui me lembra muito mesmo uma amiga, que ela ama esse perfume, é bem adocicado. Lembrei da minha amiga Ju, que ela não gosta de perfume adocicado também. Eu uso, gente, adocicado, mas não é sempre, não, é raramente. Esse aqui já é de outra linha, Surreal Sky, 75 ml. Esse aqui me lembra um amigo meu também, que gosta muito de usar e lembra o meu irmão também. Cada perfume, gente, praticamente cada perfume eu lembro de alguém, né? Sempre é assim. Esse é o Surreal, mas ele é o Magic, tá bom? 75 ml, é na mesma pegada desse outro. Temos esse creme Avon Care, Renovare. É creme facial, firmeza e elasticidade para todos os tipos de pele. Ele é 100 ml, esse cremezinho aqui. Tem uma cliente. Temos também, ah, esse aqui é um dos queridinhos, meus queridinhos, né? Purificante. Pepino e aloe vera, máscara de limpeza facial, refrescante para todos os tipos de pele. Que é, André? Avon Care, 90 gramas. Gente, até a embalagem a gente sente que ela é bem fria, bem geladinha. Nossa, é maravilhoso esse aqui, gente. Gosto muito dessa máscara de limpeza facial, demais, demais. Só que esse daqui não é meu, tá? Daqui é de uma cliente, tá? Temos aqui, esse aqui, esse aqui é de uma cliente, deixa eu botar aqui. É de uma cliente, é uma base, daqui é Color Trend. Temos esse, gente, esse aqui eu lembrei. É Color Trend, daqui é queridinho, batom semi-mate. Esse aqui é meu, porque como tinha, quem comprasse aquela base, é por R$10,00, ou seja, R$9,99, você compraria esse aqui. Aí eu aproveitei, a única coisa que eu tirei pra mim foi isso aqui, gente, é verdade. Aqui são os folhetos. Não tem mais nada, é só os folhetos mesmo. Deixa eu retirar aqui. R$8,99 a promoção. Temos esse aqui, que é a máscara de pepino, gente, a cliente pagou R$11,99. Essa folha tá dobrada assim, gente, é porque foi uma cliente que pediu pra eu ver o preço dessa máscara, tá? De R$29,99. Ela pediu quando tivesse mais baratinho pra eu falar pra ela. Então, vendas assim através do WhatsApp, né? Olha aí, pessoal, esse aqui é o Roxo Vibers, que é esse aqui, ó, que eu pedi. Roxo Vibers semi-mate, isso. Ele custa R$13,99 cada, mas de acordo com a promoção, eu paguei bem menos, ó. Na compra de qualquer make para pele das páginas 6 a 11, leve o batom por R$9,99. Foi esse daqui, gente, olha. A cliente pediu isso aqui, que é, corresponde ao beijo escuro isso aqui, então. Olha só, tem a modelo passando aqui no rosto. E aí que eu falei pra vocês, porta controle remoto R$9,99. Eles são assim nessas divisórias, só que, ó, aquele aqui, gente, olha. Ele é mais bonito do que aquele outro. Eu vou ver se realmente ele é bom, porque aquele antigo é horrível. É Mulher e Poesia, Luz dos Olhos Teus, e também o outro que é Morena Flu. Aí aqui nós tiramos um folheito da revendedora pra poder repassar para o cliente, tá bom? Que a cliente pediu desse, dois clientes pediu desse daqui, então nós acabamos que ir comprando aqui. Aí a gente vê, pessoal, de acordo com as estrelas, bem no comecinho dessa fase, eu não me liguei. Eu vi que tinha uns produtos que veio um pouco mais caro, eu também não entendi. Depois eu fui pesquisar e vi que, de acordo com a quantidade de estrelas que você tem, e você faz parte desse grupo, é que você vai ter aquela quantidade de porcentagem. Por exemplo, leve o kit e pôr 48%, quem é 4 e 5 estrelas, que ele vai sair 51,98. Se você for 3 estrelas, que é o meu caso, eu até sublinhei aqui, porque eu sou 3 estrelas. Então, eu paguei 55,78 nos dois, que é o kit. E vou revender, é claro, pelo preço da revenda, né, gente? Esse outro, essa dupla aqui de surreal, leve o kit, é a mesma coisa, gente. A gente vai de acordo com a quantidade de estrelas que você faz parte do grupo, tá bom? Então, bem aqui, nós pedimos esses dois. A revenda é pra pronta entrega, então, de cliente também. Então, falamos com o cliente pra ver se ele queria usar esse outro aqui, o mágico, que ele usa já desse daqui, ó. Então, é claro que ele topou e pediu os dois. Bom, né, gente? E mostrando os folhetos, temos esses dois aqui, são repetidos, que vieram esses dois. Eu coloquei só um, mas acabou que vindo o outro, né, gente? Aqui é a Avon Cosméticos, da Campanha 12, de 2021. Temos aqui na capa, já dá pra identificar logo. Temos aqui a Avon Mó de Casa, que, gente, confesso, é um dos meus folhetos preferidos. Então, a Avon Mó de Casa. Claro que esse aqui também é preferido, né, gente? Daqui é seu guia de negócios, tá bom, gente? A Campanha 12, 2021. Esse aqui e dessa outra aqui, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu joinha, pessoal. Espero muito que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu joinha. Boas vendas pra todos nós e pra Miquê. Assim seja!